Para a ceia de Natal, cresce a procura por vinhos. Os tintos vão bem com carne vermelha. Os mais vendidos são os Malbecs e Cabernet Sauvignon. O Malbec sempre é mais encorpado, o Cabernet menos. E tem Malbec desde R$ 27,90 até R$ 1.800. Ao comprar um vinho mais refinado, o Luiz recomenda observar se tem esse selo atrás. Por isso é bom a gente comprar em lugar que trabalha com a importadora direto, para você não levar um vinho falsificado. Há muita diferença depois que você abre e toma ele. Presentear com bebida também é muito comum nessa época. Eu acho um bom presente, eu acho elegante. Para cozinhões especiais principalmente, marca muito o momento. Para quem vai comer peru, as aves harmonizam bem com o vinho rosê. Tem a partir de R$ 24,90. É o preferido das mulheres. Eu acho ele um vinho bem leve, combina com tudo. Pode ser um vinho de entrada, dá para tomar eles bem levinho, bem tranquilo. Geladinho sempre? Geladinho. Na casa da Sandra vai ter bebida para todos os gostos. Deixar as frutas já preparadas, cortadas na mesa. Faço uma mesa de bebidas e cada um prepara a sua. O gin também, cada um faz o seu gin, prepara com água tônica, com energético e fica tudo bem. É uma ceia animada? Muito animada. Minha família é bem animada. Já para o Réveillon, na semana que vem, a procura é maior por champanhes e espumantes. Faz parte da tradição estourar uma garrafa à meia-noite. Mas até para estourar é preciso saber escolher. Que não seja uma dessa de R$ 500. Tem opções mais em conta. Essa aqui, por exemplo, sai por R$ 27. Já tem gente comprando agora para evitar a correria de última hora. Última hora ficou muito cheia. As lojas, o preço também aumenta. E vai dar? Seis? Esse aqui dá. Esse aqui dá a turma toda.